O Domingo da Rona Vai Uhul Os fãs de uma vida soltada Uhul 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 Vai na minha vida Vai na minha vida Um amor Um amor Um amor Um amor Amém Arил Apis Ofos Ahora Vem medical Qualicis Não 재밌legt Por Time ansa Alan stick Na What could It what Of É uma espécieza, muito boa de mim Depois da pôde lá, eu me formar, tudo do outro Não tem de ser viver, não tem de ser viver É ganhar uma vida, não tem de ser viver Não tem do que derrure, não tem de ser viver Cidade! Cidade! Cidade!